Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã da comunidade católica Shalom, eu venho até você para com alegria anunciar este passo que a comunidade está dando em Fortaleza para efetivar a nova rádio Shalom FM 91.7. Através dela, nós daremos um grande salto na ação evangelizadora através dos meios de comunicação. Porque com a qualidade de som melhor, com um sinal mais potente e com estúdios mais organizados e mais atualizados, nós poderemos chegar muito além, no coração deste povo de Fortaleza, anunciando Jesus Cristo, que é a nossa paz. Mas para isso, nós precisaremos da sua adesão, da sua participação. Mas antes de eu falar isso, eu gostaria de fazer um caminho na história com você. Há 36 anos atrás, no ano de 1988, a comunidade ganhou a rádio Boa Nova de Pacajus, uma grande graça. Nós tivemos que nos reorganizar para iniciarmos e aprendermos a evangelizar através da rádio, através do meio de comunicação. Dez anos depois, no ano de 2008, nós vemos um novo e um audacioso, um ousado passe, que foi o início da rádio Shalom AM de Fortaleza. Em 2019, a rádio AM de Pacajus virou a rádio FM, Shalom FM de Pacajus. E agora, em 2024, nós podemos juntos dar um passo mais ousado. A FM de Fortaleza, a Shalom FM de Fortaleza 91.7, junto com a FM de Pacajus. E isto é uma grande graça, e nós só poderemos fazer isso juntos. E é por isso que eu venho até você, para convidar você, para juntos, como comunidade, nós darmos este passo para Shalom FM 91.7 de Fortaleza. Mas assista este vídeo até o fim, para que você possa entender melhor este grande dom que Deus está nos concedendo. Nós sempre tivemos o sonho, o desejo de evangelizar através do rádio. Iniciamos este trabalho com a rádio Guarani de Pacajus, rádio do Senhor, e depois em Fortaleza, com a rádio Dragão do Mar. Hoje, nós temos uma rádio AM, mas precisamos ir para o rádio FM. O FM, ele tem um som melhor. O FM atrai muito mais. Praticamente quase ninguém escuta o rádio AM. Qual é o nosso desafio? Adquirimos o transmissor, adquirimos uma torre e a antena. Isso tudo tem um preço e alto. Precisamos, por exemplo, de uns 500 mil reais para a compra do transmissor. Precisamos de dinheiro para a antena, mais para a torre, para os cabos. E por isso nós estamos aqui para dividir com você esse sonho, que para uma pessoa, para nós, é impossível. Mas se formos muitos a colaborar, nós teremos com certeza esse sonho de um FM católico em Fortaleza. Deus nos deu também a graça de poder partilhar com vocês uma passagem, uma viagem para a Terra Santa e para Roma, na Itália. Aqueles que colaborarem a partir de 50 reais já têm uma chance. 60 reais, duas chances. Até mil reais, 70 oportunidades para ganhar. O que você tem que fazer? Entre em contato conosco. Nós temos no telefone 859-8117-4241 que também é Pix. Você pode fazer o seu Pix e fazer essa doação de mil reais, de 500 reais, de 100 reais, de 50 reais ou a doação que você puder fazer. Nos ajude. O tempo está passando e nós temos, inclusive, pressa em colocar essa rádio no ar. Eu estou ansiando por esse dia. Estou aqui estendendo a minha mão, pedindo a você. Quero que você deseje, como eu, este sonho de uma rádio católica aqui no nosso estado do Ceará, na nossa Fortaleza. Colabore. Colabore. Além de que você pode ganhar uma viagem internacional. Então, hoje mesmo, procure, se você não pode, por exemplo, dar mil reais de uma vez, dê de dez vezes, de vinte vezes, cinquenta vezes, não importa. Padre, eu só posso dar dez reais. Faça pelo Pix, 859-8117-4241. Falta a sua colaboração. Nos ajude. Que Deus te abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Junte-se à campanha Eu Sou, Eu Vou, para a Terra Santa e Roma, em sintonia com a Rádio Xalão, noventa e um ponto sete FM. Você pode ser doador prata, ouro ou diamante. Para ser prata, você pode doar a partir de cinquenta até noventa reais. Com o cupom ouro, as chances aumentam, conforme os valores de doação, que vão de cem a quatrocentos reais. Já o doador diamante poderá doar a partir de quinhentos reais, ampliando as chances de ganhar. E a cada mil reais, o doador diamante ganhará setenta cupons. Depois, é só enviar o seu comprovante para o mesmo número, 859-8117-4241, e seguir as orientações para se cadastrar e participar. Quanto mais você doar, mais chances você terá de ganhar. Doe, participe dessa mobilização, em prol da Evangelização Xalão. Olá, meus queridos irmãos da comunidade Xalão, preparados para a aventura espiritual mais incrível de suas vidas. Eu sou David São Silva, e vim fazer um convite todo especial para vocês. Imagine andar pelos lugares santos, tocar e rezar, onde só conhecíamos pelas Sagradas Escrituras. Andar por onde Jesus pisou. Eu e o querido padre Rafael Oliveira, estaremos conduzindo a peregrinação para a Terra Santa e Roma, dos dias 17 a 29 de novembro de 2024, pela Peregrina Brasil. Patrocinadora da campanha Eu Sou, Eu Vou, em sintonia com a rádio Xalão 91.7 FM. Sua doação te dará a chance de fazer conosco o seguinte roteiro. Dia 17 de novembro, partimos do Rio de Janeiro rumo à Tel Aviv. Chegando no dia seguinte, iniciamos nossa jornada pela Galiléia, explorando o Monte Tabor, a Basílica da Anunciação e Caná da Galiléia. Dia 20, às margens do Rio Jordão, renovamos as promessas do batismo e vivenciamos a travessia do lago. E o melhor está por vir. Dia 21, exploramos Cesareia Marítima, antes de chegar a Jerusalém para experiências inesquecíveis. Dia 23, visitaremos a cidade mais antiga, Jericó, e teremos um banho revigorante no Mar Morto. Em Jerusalém, dia 24, exploraremos Belém, em Carém, e a Igreja da Natividade de São João Batista. No coração de Jerusalém, dia 25, visitaremos a Igreja de Santana, a Via Sacra, até o Santo Sepulcro. E teremos tempo livre no mercado árabe para as compras especiais. Dia 26, vamos para Roma. No dia 27, provavelmente, participaremos da audiência papal na Praça de São Pedro, explorando em seguida o Museu do Vaticano, com a majestosa Capela Sistina. Dia 28, é hora de visitar as Basílicas de Roma, São João Latrão e Santa Maria Maior, além de uma visão panorâmica da Roma Antiga, incluindo o Coliseu e o Foro Romano. No dia 29 de novembro, finalizamos a jornada, visitando a Basílica de São Paulo, fora dos Muros, e a Abadia de Letré Fontane, antes de retornar ao Brasil. E aí? Faça já a sua atuação e aumente as chances de viver essa peregrinação conosco. Fico te aguardando. Deus abençoe. Tudo bem, gente? Eu sou o Rogério da Peregrina Brasil. Estou muito feliz da Peregrina Brasil estar junto com a rádio. Shalom nessa promoção. Eu sou, eu vou. As pessoas querem saber o que está incluso nessa peregrinação. Se liga aí que eu vou falar para vocês. Ó, todos os bilhetes aéreos de ir e volta estão inclusos. Os hotéis 4 e 5 estrelas, para vocês terem uma boa noite de sono, tudo tranquilo. Ah, comida. Como é que eu tenho que me preocupar? Zero. Café da manhã, almoço e jantar. Tudo incluso para vocês. Sobre... Seguro. Ok. Seguro saúde, seguro bagagem, até 64 anos. Garantido. Porque passou de 64, tem uma pequena taxa, mas isso aí a gente passa para você depois, se você ganhar. Tá? Outra coisa também, essa parte de bilhetes, de taxas, nada, tudo incluso. Tudo que está incluso no roteiro descrito para vocês, será entregue pela Peregrina Brasil, junto com a Rádio Shalom. Quero convidar vocês. Vamos juntos. Afinal, eu sou, eu vou, e a Peregrina Brasil, muito feliz de estar participando desta ação, junto com a Rádio Shalom. Bora, pessoal. Vamos para a igreja. Doe agora mesmo. Aponte seu telefone para o QR Code e entre nesta sintonia de esperança. Se preferir, você ainda pode doar pela chave Pix 859-8117-4241 ou em até 10 parcelas pelo seu cartão de crédito. Depois, é só enviar o comprovante para o mesmo número 859-8117-4241 e seguir as orientações para se cadastrar e participar. Parque Legislativo e-mail. e-mail. Legenda Adriana Zanotto